Cê acha que cê pode vir aqui e me usar a qualquer hora? Poder não pode não, mas cê chega que ora E pra fazer gostoso, pra me iludir de novo Te chame de amor só por chamar, que eu te chamo de amor Pode acreditar que você é meu amor O meu motivo pra beber, o meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Que você é meu amor O meu motivo pra beber, o meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Cê quer mais um dois Chama de meu amor Anselmo Cedrez, o Moral de São Paulo Cê acha que cê pode vir aqui e me usar a qualquer hora? Poder não pode não, mas cê chega que ora E pra fazer gostoso, pra me iludir de novo Que chame de amor só por chamar, que eu te chamo de amor Pode acreditar que você é meu amor Meu motivo pra beber, o meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Que você é meu amor Meu motivo pra beber, o meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Meu motivo pra beber, o meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Que você é meu amor Meu motivo pra beber, o meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Chama na pegada, DMG Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Chama na pegada Chama na pegada Chama na pegada Chama na pegada Olha pra quem era só o esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas Só quer amada no sigilo Olha tá trocando uma noite de barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Chama na pegada do MG O céu você fez, o Morel de São Paulo Olha pra quem era só o esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Escolhe pra suas amigas Só quer amada no sigilo Olha, tá trocando uma noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que é o seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que é o seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que é o seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Chama pra dançar Você quer macho voz, menino? Chama na pegada A você, bebe Só você No meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Solta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Tchê, 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 tchê Chama pra dançar É, macho voz É, macho voz O seu abraço, só você que tem O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Solta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Solta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Ninguém Chama na pega Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeia Tirando sua roupa Mais de quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mais de quatro paredes Quatro escuro, você vai ouvir o meu te amo Por um segundo, por um segundo Chama na pegada do MG Você quer mais sua voz? Pra tocar seu coração Chama na pegada do MG Vamos dançar, vamos dançar Novinha, faz vai ao tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha mexendo do mundo Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz vai ao tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha mexendo do mundo Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A danizada do carinho só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar A danizada do carinho só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar Devagar, Within, santa, 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 santa Devagar, Within, santa, 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 santa Chama pra dançar Anselmo CDs, o Moral de São Paulo Novinha Paz, vai ao tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, do olho pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha Paz, vai ao tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, tô ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? As da administração do Carício não pode se apaixonar Você tá no Mercedes, só não pode se apaixonar As da administração do Carício não pode se apaixonar Você tá no Mercedes, só não pode se apaixonar Devagar, Dani, senta, ela senta Devagar, Dani, senta, ela senta Devagar, Dani, senta, ela senta Chama pra dançar É, mas se o nós É pra tocar, é pra tocar Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuto e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa aparecer assim Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuto e deixa eu terminar Saudade em nome Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Iê, 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 iê Isso aqui é Márcio Góes, falando de amor Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto, soma as palavras Eu estou querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu sou com beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra vilão longe um doão Como se do basfata se arriscasse procurando corte São dois corações e discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu sou com beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra vilão longe um do outro Como se do basfata se arriscasse procurando corte São dois corações e discutando quem é o mais forte São dois corações e discutando quem é o mais forte Anselmo Cedês, Moral de São Paulo Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto, soma as palavras Eu estou querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu sou com beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra vilão longe um doão Como se do basfata se arriscasse procurando corte São dois corações e discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu sou com beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra vilão longe um do outro Como se do basfata se arriscasse procurando corte São dois corações e discutando quem é o mais forte São dois corações e discutando quem é o mais forte Bom demais Bom demais Márcio Góes Falando de amor Márcio Góes Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim E não sente amor por mim Ei Quase as armas me encontram Pra fazer seus encantos Derama seu amor em mim Mas não gostou de mim E não sente amor Prefere me disca de amor Me foge Me alimenta Tu sabe que já me encontrou E agora estou sofrendo Me feira e me disca de amor Me foge Me alimenta Tu sabe que já me encontrou E agora estou sofrendo Ei Ei Anselmo Cedês O Moral de São Paulo Quase as armas me encontram Pra fazer seus encantos Derama seu amor em mim Mas não gostou de mim E não sente amor Prefere me disca de amor Me foge Me alimenta Tu sabe que já me encontrou E agora estou sofrendo Me feira e me disca de amor Me foge Me alimenta Tu sabe que já me encontrou E agora estou sofrendo Ei 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 Nem que fale o nome dela aqui perto de mim O banqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora fiquei dependente Deste coração comar Mas essa não é minha parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acordar sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Liga e fale o nome dela aqui perto de mim O banqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora fiquei dependente Deste coração comar Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaguejada Depois de três dias de vaguejada Depois de três dias de vaguejada Acordar sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Tierra de ciclinização Tierra de ciclinização Tierra de ciclin Se inscreva no canal Se inscreva no canal